Este círculo representa uma unidade. Este círculo aqui representa uma unidade. Se soubermos isso, podemos responder que fração do círculo está pintada azul. Então, aqui, que fração está azul? Vamos começar com a unidade. Esta unidade está dividida em uma, duas, três partes de igual tamanho. Então, está dividida em terços, três partes de igual tamanho. E cada uma destas partes, cada uma das partes da tarte, é um terço. É um dos terços. Então, sabendo isso, vamos olhar para estes e vamos ver quantos destes um terço temos. Aqui temos um terço, mais um terço, mais um terço pintado azul, mais um e mais um. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco terços. Temos cinco terços pintados a azul. E aí Obrigado.